Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui para mais uma aula do Atendimento Educacional Especializado, o AEE, para promover a acessibilidade dos conteúdos estudados para o quarto ano dessa semana. Espero que vocês tenham realizado todas as atividades da semana passada e mandado foto para a sua professora. Vamos lá? Essa semana, durante a aula, vocês aprenderam em língua portuguesa na unidade 9, páginas 19, sobre os porquês, não é mesmo? Vamos lá, reescreva excluindo os trechos destacados em preto. Já deixamos em vermelho aqui a pergunta para você fazer a substituição. Vamos lá, a primeira. O cão late porque vê algo estranho. Então, vai ficar, pergunto por que o cão late. A B. Maria estava feliz porque ganhou um presente. Vamos eliminar o ganhou um presente e começar a frase. Ninguém entendeu por que Maria estava feliz. Questão C. As ruas estão cheias de lama porque choveu muito. Tira, choveu muito. Vamos lá. Então, vai ficar. Não sei por que as ruas estão cheias de lama. Certo? Agora foi solicitado, na página 20, o texto, a leitura do texto, tamanduá bandeira. A questão A, as palavras destacadas nos textos, retoma que outra palavra? Então, vamos lá. O L está retomando a quem? Ao tamanduá, não é mesmo? Por que você acha que elas foram empregadas? Para evitar repetir a palavra tamanduá muitas vezes. Agora vamos passar para o texto sobre a leitura, uma história que os indígenas brasileiros criaram para explicar o lindo canto do Irapuru, uma ave muito comum na Amazônia brasileira. No primeiro parágrafo, temos os termos O e dele, que está referindo ao Irapuru. No segundo parágrafo, temos o Lá, que está referindo a quem? A ave. Veja que já deixamos ao termo que está referindo a quem? Com a mesma cor. No terceiro, temos os termos O, Lô, que está referindo também o Irapuru. No quarto parágrafo, temos o termo O, Lô, que está referindo a ave. É só você passar aí no seu material impresso. Para a questão B, invente outro título para o texto. Pense em algo relacionado às características do Irapuru ou ao surgimento desse pássaro. Vamos deixar aqui duas opções, mas cada um pode estar criando a sua. O canto do Irapuru, como surgiu o Irapuru, mas é apenas um modelo. Você pode usar a sua criatividade para dar outro título. Agora, vamos passar para a aula de Matemática, na página 211. E esses exercícios foram trabalhados durante a aula e muitos deles vocês resolveram com a professora. Então, vamos disponibilizar aqui algumas adequações para alguns exercícios que não foram realizados durante a aula. Vamos lá. No quadro, complete cada um dos quadros. Então, no quadro A, B e C, vamos usar a tabuada. E vamos disponibilizar alguns resultados com o pareamento. É só você parear. Ok? Agora, preste bastante atenção no quadro D, E e F. Vamos trabalhar aqui com a tabuada e vamos acrescentar a mesma quantidade de zeros. Certo? Agora, vamos passar para a aula de Ciências dessa semana. Vocês estudaram sobre a hora de plantar. Vamos lá, na página 290. Já deixamos também em qual das imagens o local recebe sombra. Está pareada a imagem aqui. A sombra está em verde e essa é a imagem que está recebendo sombra. Luz indireta, meia sombra. Qual está mais ou menos? Está em vermelho. A imagem 1. E muita luz do sol, sol pleno. Qual é? É a que está mais clara, mais iluminada. Imagem 3. Muito bem. Para o exercício 2, sabendo que as hortaliças geralmente precisam de mais de 4 horas de sol todos os dias, qual das imagens representa o local mais adequado para a instalação de um canteiro? Vamos lá. Agora, vamos passar para a página 291. O tomateiro deve ser cultivado a sol pleno. O sol deve ser bem drenado, rico em matéria orgânica. Manter o solo levemente úmido, sem encharcar, para evitar doenças causadas por fungos. A colheita dos frutos é de 90 a 115 dias após a semeadura. Desenhe em seu caderno os símbolos da luminosidade e da rega e pinte-os de acordo com as exigências do tomateiro. Então, vamos lá. Já disponibilizamos aqui conforme a quantidade do sol e da rega. É só você passar para o seu material. E para responder a questão 4, o que deve ser feito a montagem do vaso do tomateiro para que o solo não fique encharcado? Também já disponibilizamos aqui a resposta com algumas lacunas. E você deverá identificar no banco de resposta quais são as palavras que se adequam aqui corretamente. Assim, fica bem mais fácil, não é mesmo? Agora vamos na página 292. Tem um texto que é para ser realizado a leitura. E a nossa sugestão é para que você leia ou uma frase ou palavras. Se precisar do auxílio-ledor, chame pelo responsável ou pela sua professora pelo aplicativo. Assim, você estará desenvolvendo e estimulando a leitura. Quem já consegue ler mais sozinho, tudo bem. Agora vamos passar para o anexo da atividade 2 na página 285. Essa atividade é muito boa para a coordenação motora. Então, vamos recortar o anexo 1 e colar no seu caderno. Tem algumas informações sobre o alecrim, o manjericão, o orégano, o tomilho, que vocês deverão utilizar para realizar os próximos exercícios. Agora na página 285. Então, vamos lá. Cuidados básicos que devem ter durante o cultivo de algumas plantas. Vamos recorrer ao seu anexo. O que o alecrim precisa? Quais são as informações que obtivemos lá do anexo? Ah, muito sol e pouca água. E o manjericão? Muito sol e bastante água. Assim, vamos continuar completando o exercício C do orégano, do tomilho, utilizando as informações do anexo e as figuras aqui indicando a quantidade de sol e rega. Para a questão 2, assinale as opções de plantas que podem ser cultivadas em uma mesma floreira ou no mesmo vaso. Quais são as plantas que podem ser cultivadas no mesmo vaso? Muito bem. O tomilho e o alecrim, o orégano e o manjericão. Agora, vamos passar para a aula de história. Essa aula também foi bastante ilustrativa e vocês preencheram as respostas de forma coletiva, não é mesmo? Então, vamos trabalhar o exercício em casa, o número 1. E vamos colocar C para as corretas e I para as incorretas. Então, vamos lá. A capitania de São Vicente ficava na Vila São Paulo e seus habitantes enfrentaram dificuldades para sobreviver devido à falta de uma atividade lucrativa. Está correto ou incorreto? Incorreto. O cultivo da cana de açúcar não prosperou na capitania de São Vicente, pois não havia pessoas que soubessem fazer o trabalho. Foi isso que ocorreu? Não, então ela está incorreta. Os paulistas passaram a procurar o que chamava de um remédio para a pobreza, ou seja, alguma atividade para melhorar suas condições de vida. Está correto? Sim, muito bem. Então, vamos colocar a letrinha C aí. Os bandeirantes organizavam expedições que saíam da Vila de São Paulo, viajavam quilômetros e mais quilômetros em direção do interior do Brasil. Está correto? Muito bem, está correto. Agora, o exercício pede para você reescrever as incorretas, corrigindo-as. Então, nós vamos fazer com que elas fiquem, se tornem corretas. Então, a primeira, ela vai ficar assim, a Vila de São Paulo ficava na capitania de São Vicente e seus habitantes enfrentaram dificuldades para sobreviver. A próxima ficará o cultivo da cana-de-açúcar não prosperou na capitania de São Vicente, pois o solo não era adequado a essa planta e a distância do continente europeu dificultava e encarecia o transporte do açúcar. Então, é só você passar para o seu material aí, como já disponibilizamos aqui. Certo? Chegamos ao final de mais uma aula do Atendimento Educacional Especializado. Gostaríamos de agradecer a parceria dos pais responsáveis e também colocar à disposição para qualquer dúvida sobre as adequações com a individualidade necessária para cada aluno. Muito obrigada e até a próxima aula.